Olá gente, bom dia, tudo bem? Para quem não acredita, acredite se quiser, eu além de usar o par de muletas, usar cadeira de rodas, eu também consigo andar de bicicleta. Aqui eu estou mostrando uma foto que eu tinha essa motão bike, né? E eu andava de casa até o trabalho todos os dias, andava 18 km por dia até chegar no trabalho todos os dias, todos os dias, lá atrás, pegava bicicleta, e eu andava até o trabalho, quer dizer, usava no meu dia a dia, né? A bicicleta, né? Então, eu consigo andar de bicicleta, acredita? Tem gente que é, ah, você duvido que você anda de bicicleta, tá conversando com amigo meu? É, mora aqui no Japão, né? Ele nunca viu eu andar de bicicleta, aí duvidando eu andar de bicicleta, aí eu falei que eu aprendi a andar de bicicleta quando eu tinha 5, 5, 6 anos, 6 anos lá atrás, sim, os outros, meus irmãos, meu irmão, né? Meus primos andavam, meus colegas andavam de bicicleta, só eu que andava de bicicleta, e eu que tentei, tentava, 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 descia na ladeira até aprender, caí em vários tombos, até que minha mãe me deu uma bicicleta, pra mim e uma com meu irmão, né? Aí meu irmão começou a andar primeiro e eu por último, mas eu aprendi, muito simples aprendi. Bom, aí eu vim pro Japão aqui, lógico, sem carta, em todos os lugares que eu ia trabalhar, aqui no Japão eu tinha que andar de bicicleta, né? Então, era normal, como todo mundo, a maioria, né? Bastante gente anda de bicicleta, é porque eu não vou de bicicleta. Então, até onde ia fazer entrevista, várias empresas, a gente não tem, sou gay, a gente não tem transporte pra levar, né? funcionário, como você vai vir, né? Em alguns lugares, né? Não, pode deixar que eu vou de bicicleta. Como assim de bicicleta? Desacreditava, né? Que eu não pudesse andar, que eu pudesse andar de bicicleta. Então, aí foi um dos episódios mais longo, né? O trajeto mais longo que eu trabalhei foi 18km de ida e 18km pra voltar. O que aconteceu lá atrás? Bom, lembrando desse episódio de andar de bicicleta, aí eu, lá atrás, eu trabalhei numa empresa bem lá em Osaka, né? Bem no interior mesmo, bem no interior mesmo, não tinha nem ônibus onde eu morava, né? E eu morei com um rapaz, um brasileiro, nesse apartamento, era de empreiteira, eu trabalhei por empreiteira, né? Uma fábrica lá em Osaka, uma fábrica de prensa, bem na cabine, entendeu? Aí esse rapaz também trabalhava, morava junto comigo, cada um no seu quarto. E a gente tinha bicicleta pra ir pra cá, pro trabalho, ou fazer compra. E pra fazer compra, a gente precisava pegar trem pra ir numa outra cidade pra fazer compra. Imagina só, era bem distante. Aí um dia eu combinei com ele, vamos no mercado, domingo, né? Chamou eu, né? Quer dizer, vamos um domingo no mercado e de lá a gente almoça nessa cidade, né? Aí sim, combinamos, fomos cedo pra lá, pegamos a bicicleta e fomos até a estação. Chegando na estação, tinha um lugar de estacionar a bicicleta, parar a bicicleta, né? E tem que pagar requem pra deixar guardada a bicicleta na rua. Aí quem comandava administrar esse lugar de bicicleta eram dois senhorzinhos, mais ou menos. Ele tinha 70 anos, bem encurvados, assim, bem idosos, né? Tadinhos dele, um casal, né? Que tomava conta, era o dono dessa bicicletaria, desse estacionamento de bicicleta. Cobrava o recém por dia inteiro, né? Aí eu deixei lá e ele também deixou lá o estacionamento. Aí pegamos o trem e fomos lá pro mercado. E de lá nós ficamos o dia inteiro nessa cidade e almoçamos por lá. Aí voltamos de noite, né? Aí voltamos de noite pra eu voltar pra pegar a bicicleta e ir embora pra casa. Aí quando chegou no local de pegar a bicicleta, eu dei o meu reacuém pro senhor, né? E o rapaz, o brasileiro que morava comigo, ele foi saindo de fininha sem pagar a estadia da bicicleta dele, né? Aí o senhorzinho correu atrás dele e falou assim, ô, você não pagou. Ele falou assim, você não precisa pagar. Não, eu já paguei, o rapaz falou, já paguei. Falei, ô, larga de ser besta, você não pagou não, eu não vi você pagando não. Ele falou, eu paguei sim, ele falou, eu paguei sim. Olha, querendo dar o chapéu nos dois senhores, no casal do senhor, gente, poxa vida. Fiquei muito bravo com ele. Ó, você não pagou não, rapaz, eu não vi você pagando. Pô, larga a mão de ser besta, o que que é reacuém, ô? Paga aí. Aí ele ficou muito pé da vida, tirou do bolso e pagou o senhor, esse brasileiro que pagou o senhorzinho, né? Aí ele ficou muito pé da vida. Aí ele voltou correndo pra casa, muito bravo, bravo comigo. Que eu, que eu fui cagueta, que eu dedurei ele, não deveria ter que... E ele foi gritando na frente assim, pra chegar mais rápido em casa, né? E eu fui atrás, lógico, fui atrás, né? Só que ele foi correndo atrás, foi correndo na frente, né? Porque ele ficou com raiva de mim, de eu ter dedurado ele, né? Aí eu não... Aí ele chegou na frente no meu apartamento, no meu apartamento, mas primeiro que eu, né? Aí chegou lá o seu cagueta, seu vagabundo, seu filho, xingou um monte de nome, né? Aí eu falei, cara, larga a ser besta, cara, você... O que que você vai ganhar reacuém? Você vai evitar pagar reacuém pro senhor, pro casal lá? Você vai ficar rico não pagando reacuém? Pra quê? Não tem nada a ver, cara. É... Quer dizer, isso já discutindo comigo já em casa, né? Discutindo comigo, quando eu cheguei em casa, ele já tá discutindo comigo... Falando aí, seu cagueta, seu vagabundo, não sei o quê... E começou a me empurrar, vem brigar, não sei o quê, não sei o quê... Eu brigava com você. Aí ele me empurrando, cara, dentro do apartamento, dentro do apartamento... E já era dez horas da noite quando nós chegamos lá, né? E... Em casa, né? E... E ele ficou gritando, gritando, gritando... Não, não vou... Não vamos brigar, cara, para com isso. Aí eu fui no meu quarto e ele foi atrás do meu quarto lá. Eu sentei no quarto, liguei a televisão e desligava a televisão. Eu ligava a televisão pra acalmar, né? Pra não brigar com ele e ele desligava a televisão. Ele pegava, metia o pé e começava a bater o bicudo na minha perna. Levanta, vamos brigar, levanta, vamos brigar. Não, não vou brigar com você, para com isso. Você tem que reconhecer que você errou, cara. Né? Aí ele... Ele brava comigo, ele brava comigo. Chutava o meu... Seu covarde, sua mulherzinha, sua mulherzinha. Levanta, vem brigar comigo, seu mulherzinha. Ele chamava de mulherzinha porque eu não queria enfrentar ele. Ele me chamava de mulherzinha porque eu não queria brigar com ele. Levanta aí, sua mulherzinha. Sua mulherzinha. Ele falou, não, não vou brigar com você. Eu falei para ele. Só de briga. Aí ele... Né? Aí ele começou a chutar, 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 chutar. Aí como eu não... Como eu não reagi, como eu não levantei para brigar com ele. Ele ficou tão nervoso, gente. E ele pegou e chutou a parede. Ele chutou a parede do apartamento e quebrou o apartamento. E quebrou a parede. Abriu um buraco, assim, na parede do apartamento. Aí eu falei assim, bonito. Aí, ó. A parede não reage. Eu falei para ele. Você vai bater na parede? A parede não reage. Agora você vai ter que pagar a parede. Aí ele ficou muito pé da vida. Começou a dar soco, dar soco, dar soco. Na outra parte. Quebrou a outra parte da parede. Aí eu falei, eu não vou pagar. Você que vai pagar essa parede. Ele falou, seu vagabundo, sua mulherzinha. Vem brigar, brigar. Pronto. Ele ficou cara. Me encheu o saco a noite inteira, cara. Querendo brigar. E eu fiquei com a paciência danada para não brigar. E era de noite. Eu vou brigar com ele. Aqui de noite vai... O vizinho vai chamar a polícia. Vai dar merda aqui, né? Eu falei, eu não vou brigar com ele. Pronto. Resumindo. Fiquei a madrugada inteira, cara. Lá e ele fugou no quarto dele. E eu não dormi essa noite inteira, cara. Não dormi. Não deu para dormir. Nem ele dormiu. Porque ele queria brigar comigo. Ele queria bater em mim. Aí que tá. Aí deu no dia seguinte. Lógico. Fomos trabalhar na segunda-feira. Aí veio o... Como fala? O Tantoxa, né? O Tantoxa lá. O Tantoxa ia para a fábrica. E a gente foi junto, né? Tinha outros brasileiros que foram juntos. E a gente foi de bicicleta. Ele foi. Aí chegou lá na fábrica. Ele emburrado num canto lá da sala de Kiyuki. Eu rio do outro lado. Aí eu só estava esperando o Tantoxa ficar... O Tantoxa era japonês, né? Aí o Tantoxa, ele... Ele fica mais vago, né? O horário para ele chegar até... Aí quando ele chegou perto de mim, o Tantoxa. Aí eu peguei e falei para o Tantoxa. O que aconteceu? Ó, ontem à noite ele fez assim. Aconteceu isso. Fomos para o mercado. Comemos no restaurante. Ele não quis pagar. Essa dia da bicicleta. Reapuém. Ele falou que tinha pagado. Eu falei para ele que não pagou. Ele não quis pagar o senhor. E eu falei o relato todo, né? Para o senhor. Aí ele quebrou o apartamento. Falei para ele. Ele quebrou o apartamento. Quebrou a parede. E eu não vou pagar essa parede, não. Aí o Tantoxa, o japonês, ele foi atrás dele, né? Fui atrás dele lá e falou assim. Ó, o Marcos falou isso, 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 isso. É o que aconteceu. Rapaz, esse brasileiro saiu de onde ele trabalha. Ele veio correndo. Ele veio correndo. Mas fundando o seu cagueta. Seu vagabundo. Seu filha dá para a sua mulherzinha. Você dedurou. Eu não sei o quê. Lógico que eu vou dedurar ele. Ele que quebrou o apartamento. Eu vou falar para o Tantoxa aqui. Como que vai quebrar o apartamento? Eu que quebrei? Lógico que não. Eu vou ter que falar que foi ele que quebrou. Aí ele não gostou que eu dedurei ele que ele quebrou o apartamento. Aí ele veio muito bravo gritando do outro setor e eu tava lá. Eu colocava uns ferros, né? Eu colocava duas luvas, duas luvas assim bem, né? Pra pegar ferro, né? Que tava em pé. Aí ele veio, ele pegou um pau entre as ferragens. Tinha aquele caibro grosso assim, de tábua, né? De madeira, né? Pra amortecer, né? Aí ele pegou um desse, cara. E veio com tudo assim pra bater em mim, na minha cabeça. Aí eu esperei o momento bem certo, cara. Quando ele veio com o pau assim pra bater na minha cabeça. Aí eu peguei e defendi com esse braço esquerdo. Mas arrebentou meu braço. Parecia que tinha quebrado o meu braço. Mas eu não quis nem saber a dor. Aí com esse mão aqui eu soquei a cara dele. Ele soquei a cara dele. Ele caiu no chão. Aí, pronto. Agora você não queria brigar ontem? 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 Vem agora. Eu sou mulherzinha? Você que é mulherzinha? Você chamava de mulherzinha? Você que é mulherzinha? Vamos brigar agora, pá. Aí ele tentava defender. Aí cada soco que eu dava, ele tentava defender. Só que aí ele engoliu o soco dele junto no chão. que ele não aguentava os meus braços, né? Eu tenho os braços mais fortes, avantajados, com o referente igual dele, né? Comparando com o dele, né? Cara, eu sanguentei o nariz dele de tanto dar soco lá. E o japonesado tentava segurar eu e eu jogava o japonês pra fora e batia quanto mais batia nele. E o Tantosha, com medo, o japonês não conseguia fazer nada. Aí teve uma hora que juntaram um monte e separaram a gente. Aí o Tantosha pegou, segurou o rapaz e o rapaz ficou sanguentado e não conseguia falar mais nada. Com medo, tremendo. O brasileiro ficava com medo, tremendo, assim, com um olhar de pavorante olhando eu. Falei, você queria brigar comigo? Então vem brigar, seu mulherzinho. Você que é uma mulherzinha vai brigar. Aí ele ficava quietinho. Ele ficou quieto e com toda cara de sangue. E eu falei pro Tantosha, leva ele embora do apartamento. Não deixe lá, senão eu vou matar esse brasileiro. Senão eu vou matar esse cara aí. Aí o Tantosha levou ele pro carro. Ele levou pro apartamento. E tira ele do apartamento hoje. Não vai deixar ele lá. Senão eu vou matar esse brasileiro. Falar pro Tantosha. Aí ele foi embora. Levou o brasileiro. Aí eu fui lá no chateau. No escritório do chateau. Isso o chateau da fábrica tava vendo nós brigar, cara. Arrebentando. Aí eu fui lá no chateau. No escritório e pedi desculpa. Dá licença. Desculpa chateau. Eu briguei aqui dentro da empresa. A sua. E eu fui mal educado. Me desculpa. Só que aí eu comecei a explicar pro chateau o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu isso e isso. Aconteceu ontem. Aconteceu isso. Ele não quis pagar o estacionamento da bicicleta. Aí eu falei pra ele. Ele tem que pagar. Ele não gostou que eu dedurei os dois. O casal de senhorzinho lá. Que ele não pagou. Ele ficou muito bravo. Ele chegou no apartamento. Quebrou o apartamento. Bateu em mim. Queria bater em mim. Queria que eu brigasse lá. Aí hoje eu falei. Cedo eu falei pro responsável. Tantosha da empreiteira. Aí ele. E o Tantosha da empreiteira foi falar com ele. Ele não gostou que eu falei pro Tantosha da empreiteira. Ele não queria. Não gostou que eu falei. Então aconteceu esse episódio. Aí ele veio bater em mim. Por isso que eu revidei e bati. Ah. Aconteceu isso e isso. Ah. Então tudo bem. Não tem problema. Nossa. Eu tô com vergonha de ter brigado aqui dentro da empresa sua. Falei pro Tantosha do Tantosha. Não. Não. Tá tudo bem. Pode continuar trabalhando. Eu gosto do seu trabalho. Eu gosto. Você é Madime. Dá pra entender quem é Madime e quem não é Madime. Ele lá não trabalhava direito. O Tantosha começou a falar dele que não trabalhava direito também. Bom. Esse foi o episódio gente. Que eu. Aí pronto. Aí. Aí eu trabalhei o dia inteiro aí com aquele pensamento. Porque você voltar lá. Eles caralho. Eu vou quebrar. Cara velho. Tomara que ele não esteja lá. Pronto. Aí eu voltei pra casa à noite lá. Eu tô Tantosha. Limpou o apartamento cara. Limpou o apartamento. Não tem um vestígio do cara. Todas as malas dele. As roupas. Os guarda-roupa. Tudo. Ficou vazio o apartamento. Não tem mais ninguém. Aí. Pronto. Aí eu cheguei. Tava vazio o apartamento. Quer dizer. Eu fiquei morando nesse apartamento sozinho. Olha gente. Olha o que aconteceu. Tá vendo. Episódio lá atrás. Lembrando de andar de bicicleta. Aí eu. Lembrando desse episódio. Desse. Desse cara aí. Como já se viu. Não pagar. Ou estacionar na bicicleta. E. Se achar no direito. De bater nos outros. Quebrar o apartamento. E achar ruim. Que dedurei ele. Como já se viu. Cada coisa que acontece aqui no Japão né gente. Bom. Hum. Resumindo. Olha ó. Então eu. 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 Ando de bicicleta assim. E era. Essa bicicleta aqui. Que eu. Lá atrás. Aconteceu esse episódio. Então eu. Eu. Segurei. Guardei aqui. No meu celular. Essa foto. Exatamente. Lembrando. Desse episódio. Dessa bicicleta minha. De. Motown bike. Que foi exatamente. Essa bicicleta aqui. Que eu. Deixei no estacionamento. É. E. E. O rapaz. Não pagou o estacionamento. Então. Com essa bicicleta. Que eu andei. Andava 18 quilômetros. E de volta. Para o trabalho. E foi nesse episódio. Lá de Osaka. Que aconteceu. Com essa bicicleta. Para vocês verem. Então. Eu ando de bicicleta. Sim. Aqui no Japão. Hoje. Apesar de andar. Com rodeira de roda. E um par de muletas. É. Se. Se. Se tiver uma bicicleta. Eu ando de bicicleta. Na minha mão. Eu vou conseguir andar de bicicleta. Se. Acredite. Se quiser. É. Eu. Consigo andar assim. Bom gente. Então. Foi. Esse episódio. Para quem. Nunca viu. Eu brigando. Lógico. Que não vão ver. Eu brigando. Tão cedo. É. Eu não sou de brigar. Né. Eu não sou. Não sou esse. Brigando. Que. Por aí. Né. Mas. Aconteceu. Esse episódio. Eu. Não. Não aguentei. E. Tive que reagir. É. Sangue de barata. Ninguém tem sangue de barata. Tem. Limite. Tem. Paciência. Tem limite. Quer dizer. Chega um ponto. Que a gente. Não. Não aguenta. Então. Esse foi o meu episódio. De briga. Aqui no Japão. Sou bom de porrada também. Gente. Ó. Sou bom de porrada. Eu treinava Kung Fu. Quando eu era pequeno. Lá no Brasil. Né. Treinava Kung Fu. Lá. No Brasil. E. Dava minhas cacetadas. Aqui na minha mão. Era tudo preto. Era tudo. Escuro. Né. De tanto da pancada. Em bambu. E aqui também. Era tudo preto. Porque. Eu me defendia de bambu. Né. De treinos. Defesa e ataque. Então. Eu dou minhas cacetadas também. Mesmo sendo. Deficiente. Par de muleta. Com cadeira de roda. Um abraço. Bom dia gente. Tenha um bom dia. Espero que tenham gostado. Do episódio de briga. Bom de porrada hein. Não sou mulherzinha não hein cara. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.